Pessoal, vocês repararam que o PKXD adicionou um novo botão no jogo? Vocês podem ver aqui ó, que eu tô na minha conta aqui de youtuber, mano E aqui eu consigo mudar o modo de desempenho Tá no altíssimo, mas a gente também tem o modo alto e o modo baixo E se a gente vai mudando, a qualidade do jogo vai ficando menor Vamos colocar aqui no baixo Mas antes de eu mostrar pra você como o jogo fica Você que tá vendo o vídeo tem que deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão, tá gente? Deixa o like aí embaixo E agora então, vamos colocar aqui no modo baixo pra ver como é que isso fica Meu Deus do céu, galera, mano Olha o resultado disso, mano Eu tô sem acreditar Velho, basicamente ele virou outro jogo A gente veio parar no PKXD do Kogama Porque a gente abaixou muito, 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 muito mesmo A qualidade do jogo Agora já era A gente vai ter que ficar aqui um tempinho, mano Até a gente pelo menos aumentar a qualidade do jogo, né? Então vamos fazer alguma coisa aqui pra comparar as qualidades Uma coisa que eu amo fazer que é jogar a Crazy Run Será que nesse jogo tem Crazy Run, velho? Olha como é que é o robôzão daqui Que negócio mais doido, mano Tem um robôzinho ali Olha só, mano A gente parece que voltou no tempo do PKXD Porque a porta secreta tá até fechada Olha aquilo ali, galera E a Crazy Run não era aqui no meio, não Olha, tem um robôzinho costura aqui E aí, amigão, beleza? E eu queria saber onde que é que faz pra jogar a Crazy Run Ah, Crazy Run tá em construção, mano Não dá pra jogar a Crazy Run Na verdade, dá sim Olha, ele mandou a gente pra cá Aí aqui a gente tem que vir nesse lugar aqui, eu acho Mano, eu acho que ela não... Oi, galera, dá pra jogar a Crazy Run, mano Tá certo que não é a melhor Crazy Run do mundo Mas beleza E tá certo também que a gente vai jogar sozinho, né, mano? Porque esse PKXD aqui, muito de noob Ninguém... Ih, eu fui do lado errado Não é desse lado Ih, galera, dá meia volta, não Ela é do outro lado, mano O que eu acho engraçado desse jogo É o jeito que o bonequinho corre, galera Olha só, mano Ele corre, né, é mó engraçadinho O do PKXD é engraçado Ih, meu Deus, eu caí aqui E agora, mano, como é que faz pra eu voltar? Galera do céu Galera do céu Mano, como é que faz? Deixa eu cair aqui no meio Mano, eu abaixei a... Mano, tem um erro aqui, ó A gente cai e morre Velho do céu Mano, esse jogo é tão... Ih, eu morri Olha isso aqui, galera Eu morri mesmo Galera, mano, olha só, velho Eu renasci aqui E olha o lugar que eu parei, velho É um negócio meio estranho Tem um pássaro aqui Feito por Luke Em breve mais coisas Mano, eu tô com um pouquinho de medo Eu tô com um pouquinho de medo Eu acho que eu vou... É um pássaro Mano, o pássaro tá aqui me seguindo agora Eu acho que eu peguei um pássaro aqui, mano Ai, meu Deus do céu Tá, vamos fazer o seguinte, galera Vamos pegar o nosso celular aqui, então, agora E vamos aumentar a qualidade do jogo Vamos colocar aqui, assim, sei lá No alto No alto já tá bom Mano, olha só Eu acabei de subir a qualidade do jogo E, mano, já melhoraram as coisas aqui Olha só Eu já tenho até a minha roupinha do PK-XD aqui Já tenho uma bota Já tenho... Só tá faltando minha calça aqui Eu tô só de cueca Mas tudo bem, galera Agora eu tô no Roblox, mano Basicamente, você diminuir a qualidade do jogo Ou então aumentar Te leva pro outro jogo, né Porque, tipo assim, o Kogama Seria um jogo na qualidade baixa, né Na verdade, ele é um jogo legal Só que o mapa do PK-XD dele, galera Ele não é o mais legal, não O mais legal é o próprio PK-XD, né, mano Aí o do Roblox agora é o nível alto E olha o tanto que tá bonito esse mundo do Roblox Caraca, mano É tão bonito quanto o do PK-XD Tem até um painel pra mostrar as pessoas mais ricas do mundo aqui Será que eu tô aqui no painel? Não tô, velho Tem uma galera aqui com 19 mil gemas Eu já tenho 500 Ai, ai Tenho que conseguir mais gemas depois, mano Olha só Que top E agora eu tô curioso pra saber como que vai ser o último nível, né, galera No nível altíssimo de qualidade do PK-XD Então, ó Antes da gente descobrir e aumentar o nível Vamos ver como é que é o Robozão Cara, mano O Robozão, ele tá igual do jogo Mano Vocês não tão... Mano, tá O Robozão é exatamente o mesmo Mano, eu tô achando isso curioso agora Galera Vocês não tão achando engraçado isso daqui? O Robozão é o mesmo Robozão O Robozão, ele não mudou a qualidade O Robozão tá igual Ou não tá igual? Mano, eu tô achando que tá igual Tá, isso realmente me deixou muito surpreso O Robozão, ele é idêntico o do PK-XD Então vamos ver do lado de dentro se ele é idêntico também E se a Crazy Run também é igual Velho, parece igual? Parece muito parecido A qualidade tá altíssima Mas não tá no nível máximo ainda A gente tem que descobrir depois o nível máximo Mas sim, bora lá jogar essa Crazy Run Ih, já errei a porta de primeira Ah, não, 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 não Vamos ver em quanto tempo eu faço essa corrida aqui Beleza, acertamos mais uma porta Agora tem um desafio aqui Que é idêntico do PK-XD A qualidade tá incrível, tá top Agora, a única coisa que não tá boa a qualidade É a minha velocidade aqui, né, galera Mano, eu devia ter tomado Ah, eu tenho um super power-up Agora que eu vi, velho Olha, dá pra correr mais rápido Que legal, galera Beleza, eu tomei um power-upzinho Que é aquele de velocidade Dá a atualização do arquivo XD E pronto Chegamos aqui no final Olha só que top É bem parecido Eu realmente gostei bastante desse jogo Mas agora eu tô curioso pra saber Como que vai ser a qualidade máxima do PK-XD Quando a gente entrar e aumentar a qualidade Então vamos lá Vou jogar a qualidade no máximo Vamos ver o que acontece Tá, galera Eu acabei de aumentar a qualidade do PK-XD Pro nível máximo agora E eu não tô controlando o jogo Eu acho que o meu computador não é forte o suficiente Pra poder, é, tipo, controlar o jogo Enquanto eu jogo, tipo, no nível máximo Então, basicamente Eu tô assistindo um vídeo da Mi Animation Que é o nível máximo do PK-XD, galera Esse daqui, pra quem nunca viu É um PK-XD diferente que poucas pessoas têm no mundo E, basicamente, ele tá mostrando a história do admin aí Criando o mundo do PK-XD Pra vocês terem noção do que que tá por trás da criação Desse jogo inteiro Só que de uma forma muito mais bonita Porque a qualidade tá no máximo Vocês tão vendo só que legal Tem até carros mais bonitos, mano Os carros são mais bonitos do que o normal do PK-XD Tem Lamborghini, sabe? Aqueles carros bem caros mesmo, mano O PK-XD ali, ó Tá sendo criado E o admin tá falando com os amigos deles E o admin tá falando com os amigos deles Pra criarem esse jogo, mano Ele tá dando uma ideia ali, principal E tão todos os admins E eles correm pra dentro de um portal Que é, basicamente, o robôzão E eles vão sair aonde, mano Mano, esse jogo tá muito incrível Eu queria muito, galera Comenta aí embaixo Você queria que tivesse um PK-XD desse jeito aí? Tipo assim, porque parece um PK-XD normal, galera Mas não é, tá? Esse daí é tipo um jogo à parte Porque tá muito bonito E tem outras armaduras que nem tem no jogo Tem coisas, tipo, muito tecnológicas Olha só que legal, mano Olha só A Jenny conseguiu criar um portal com o braço dela Vocês tão vendo o tanto que é tecnológico? Essa armadura sozinha conseguiu criar um portal, mano E aí eles chegaram aqui no mundo do PK-XD E tava vazio por enquanto Vocês tão vendo só? Aí o admin conheceu a Yaa Ganhou a armadura dele Os admins também ganharam Os outros admins ganharam as armaduras deles E eles começaram a criar o universo, mano E assim o PK-XD atingiu a sua qualidade máxima Que no caso é essa que a gente tá vendo, né? Ganhou casas, ganhou tudo Porque aquele modo que a gente tava vendo lá antes Nos outros jogos Era como se fosse um PK-XD mais iniciante e tal Um PK-XD do zero E aí foi aumentando a qualidade E se tornou o PK-XD que a gente viu hoje, gente Tem pets, tem tudo Então o PK-XD hoje eu acho que já tá na qualidade máxima Mas esse vídeo pode ser atualizado E hoje é muito legal jogar PK-XD Vocês podem ver que tem muita gente jogando comigo aqui, galera E é muito, muito legal Ainda bem que o PK-XD evoluiu E hoje a gente consegue jogar ele na qualidade máxima Mas ó, daqui a um tempo eu vou fazer outro vídeo igual a esse Porque o PK-XD, ele não para Ele tá sempre atualizando e evoluindo Então com certeza ainda tem muita coisa pra melhorar E vai tá muito mais bonito E com certeza daqui a muito tempo Quando a gente voltar nesse vídeo aqui O PK-XD vai tá parecendo até feio De tão bonito que ele vai tá, galera Então é nóis E lembrando, se você quiser evoluir junto comigo E vir jogar PK-XD comigo Não esquece, é só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro Porque todo mundo que entrar no Seja Membro Vai participar da... Porque todo mundo que entrar no Seja Membro Vai entrar no Clubinho do Noila E fazer parte da Escolinha dos Espiões Então eu tô esperando todos vocês, tá bom, galera? Enfim, eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri